Hey, what's pop, what's mommy? Daqui fala o vosso boy JB, JBs. Sejam todos bem-vindos ao Mixed by Jay. You know what it is. Eu já sei que vocês vão se perguntar, mas JB, você mostrou os plugins na capa. E aqui dá uma calma, calmex. Hoje, basicamente, vamos falar sobre o Distressor. E eu vou mostrar os três plugins que fazem a simulação do Distressor, né? E eu vou mostrar a diferença de um para o outro. Hoje eu não vou fazer aquela comparação em que eu mostro, tipo, Ok, não, aqui podia ser assim. O ataque de um é mais rápido, o release de outro é mais lento, por exemplo. Eu não vou fazer esse tipo de comparações. Eu vou mostrar simplesmente como é que eu uso um e o outro. O que é que eu exploro no um e no outro plugin, ok? Então, vamos curtir primeiro aqui a voz. Como é que tá a grua? Então, basicamente, Eu vou brincar com os nossos três aqui, plugin. O primeiro é da IKai Multimedia, né? Esse plugin que tava gratuito, me lembra agora. Esse plugin tava gratuito ou tá gratuito até agora. Não sei qual é o momento que estás a ver esse vídeo. Então, vou pedir que vás a correr se tu queres ter gratuitamente um plugin pago, custa 100 e tal euros. Você pode ir a correr agora no nosso canal do Telegram. Tá lá o link no nosso canal do Telegram. Eu sempre publico lá. Se você não é inscrito, estás a perder. Porque todas as semanas eu tiro sempre alguma coisa. Novidades estão sempre lá, ok? E claro, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Let's get it popping. Primeiro é o IKai Multimedia que temos aqui. A seguir temos aqui o Virtual Reckon. Ele faz parte do pacote do Virtual Reckon, que é da Slate Digital. E no final temos o Aroso, que é da Empirical Lab, né? Basicamente, dá pra ver que são bem parecidos os plugins e etc. Algumas coisinhas, né? Nem tudo. Vamos diretamente ao assunto. Então, vou começar com o IKai Multimedia. E vamos brincar aqui um pouco. Reset. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Deu pra sentir que é lá que eu começo já a distorcer, principalmente quando o sinal vai entrando e tal. Eu fiz aqui uma comparação que é pra o volume ficarem iguais, que é pra não ter aquela coisa que parece só o volume que ficou mais alto. Reparem. Literalmente dá pra sentir que tem mais presença. A voz fica com um pouco mais peso. Eu vou explicar basicamente a teoria que tá por trás do Distressor. O Distressor é um plugin que a sua taxa de compressão vai mudando o caráter e a maneira que o compressor vai atuando. Por exemplo, normalmente quando estás em 6 para 10 dBs, ele vai se comportando como se fosse um compressor óptico e ao mesmo tempo não é tão óptico assim. Estás a perceber? Ou seja, ele tem aquela função do compressor óptico que todo mundo sabe. Se você não sabe o que é compressor óptico, escreve aqui nos comentários. Vamos falar sobre compressor óptico. E ao mesmo tempo ele vai se comportando, parece que não é. Está a ver? E isso funciona pra qualquer Distressor. Pra qualquer Distressor, ok? E ele tem aquela característica de quanto mais você comprimir, mais ele vai trazer distorção. Onde é que tá o WaiKai Multimídia e por que o WaiKai Multimídia fez uma simulação? Na minha opinião, eles não simularam o que é pra ficar igual a Distressor, Distressor. Está a ver? Eu acredito que eles simularam o que é pra trazer alguns caráteres diferentes ou agregar algum valor que o Distressor analógico não tem. Está a ver? A primeira coisa que eu acho que eles adicionaram e é muito dope é o seguinte, a parte das frequências. O Distressor em si, quando tu adicionas o analógico mesmo, eu já usei várias vezes, ele adiciona um certo punch ou puxa um pouco as frequências graves, que é pra ele poder comprimir com mais precisão. E o Distressor tem três formas de distorção. Você pode distorcer a segunda e a terceira. A primeira que vem logo no compressor, né? A distorção normal. Só que aqui no WaiKai Multimídia, eles puseram uma certa coloração, reparem nisso. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. Man, I move slow, the monster, they guide me. All my day ones and those, they be proud of me. Dark shades on, cause you know they see no enemy. I buy my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can faze me. Life shining on me, reflect on the daily. While all I everywhere I see, people going crazy. Always on my grind, now they blend with the timing. Me apologize if you know fit to understand me. Go far away, bad energy, I'm sorry. Eyes wide open, ton of vision could be blurry. Rain on me, make it water my soul. Cause it's life noisy when you're always on the road. Waiting for the best part, expecting the worst. But I say come with the flow, I was born with a big energy. Dá pra sentir que eles acrescentaram esse color que tá aqui. Então dá pra sentir que você pode brincar um bocadinho mais com a distorção. Extremamente dope. Extremamente dope. E tem uma coisazinha aqui que é o seguinte. Por exemplo, se tu colocas o ataque extremamente lento e o release extremamente lento, ele vai se comportar como um compressor óptico. Por exemplo, se eu colocar uma taxa de compressão de 10 por 1, reparem. Você sente a distorção, mas deixa um bocadinho mais suave. Ele traz aquele peso, mas fica um pouco mais suave. E vai comprimindo constantemente o teu sinal. Vamos pro segundo, que é o Virtual Mix Break da Slate Digital. Let's get it popping. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. Man, I move slow, the most are they guide me. All my day ones and those type, be proud of me. Dark shades on, cause you know they see no enemy. I buy my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can faze me. Life shining on me, reflect on a daily. While I like everywhere I see, people going crazy. Always on my grind, now they blend with the timing. Me apple lunch, as if enough for you to understand me. Go far away, bad energy, I'm sorry. Eyes wide open, ton of vision could be blurry. Rain on me, make you water my soul. Cause it's life noisy when you're always on the road. Waiting for the best part, expecting the worst. But I say come with the flow, I was born with a big energy. Vou já pôr aqui o meu ponto. Eu acho que o da Slate Digital, ele tem um brilho um pouco a mais. Não é assim tão redondo como o da IKi Multimedia, é a minha opinião. Eu sinto que os transientes não ficam assim tão redondos. Let's get it popping. Ele traz a mesma opção aqui, que é o Destroce 3, o Destroce 2, vamos curtir o 3. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most hard they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice you no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can faz me. Nice. Dá pra notar que o Destroce 3 é mais pesado, o Destroce 2 é um pouco mais leve. Aqui tens aquela cena que eu tinha dito há pouco tempo, que é a parte da equalização, que ele vai puxar um pouco os graves, aí os médios graves, que é pra dar uma taxa de compressão melhor. Let's get it. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most hard they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice you no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. Aqui o Slate Digital, você consegue realmente sentir quando você liga aqui a parte da equalização, que ele faz aquele efeito de equalização, você sente que a onda fica um pouco mais curva, os transgentes ficam um pouco mais curvas. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most hard they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice you no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, no... Nice. E tens aqui uma somazita, que é pra fazer uma cena paralela, né? Com sinal que tá comprimido e não comprimido. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most hard they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice you no enemy. I bought my inner peace, I've been... Também tens uma compressão óptica, que é pra ele se comportar de uma forma óptica. Let's get it? I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most hard they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice you no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. Eu acho que o Slate Digital, tipo, nas vozes, fica muito mais bonito. A maneira que ele se comporta com os transgentes, principalmente na opção óptica, é um pouco mais bonito, né? Apesar que o Daica é multimídia, você pode, tipo, reduzir a coloração, como tu queres que a coloração física se torne, né? Aqui tu não tens essa opção, mas ela é um pouco mais bonita. Vamos no Arousal, que é um pouco mais complexo que os outros. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most hard they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice you no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can faze me. Life shining on me, reflect on her daily. While all I everywhere I see, people going crazy. Always on my grind, now they blend with the timing. Me apologize if enough you to understand me. Go far away, bad energy, I'm sorry. Eyes wide open, ton of vision could be blurry. Rain on me, make you water my soul. Cause it's life noisy when you're always on the road. Waiting for the best part, expecting the worst. But I say come with the flow, I was born with a big energy. Ok, eu acho que o Arousal é um pouco mais claro, né? Tem uma característica um pouquinho mais clara que o resto. E ele nos graves também controla muito melhor. Me dá a intenção que nos graves ele consegue segurar um pouco mais. Tá vendo? Ok, e o Arousal tem aqui uns segredinhos zitos, que é o seguinte. Aqui no Arousal você pode mudar a forma do ataque, né? Tu mudas da maneira que o compressor vai agarrar os transientes. Eu vou deixar o ataque bem rápido, que é pra vocês sentirem melhor. Ok, se vocês repararam, eu meti aqui no more, né? No máximo. Basicamente, o que vocês conseguem sentir é que o ataque continua rápido, mas fica um ataque um pouco mais suave. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most I, they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice in no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can phase me. Acho que dá pra sentir isso. Ok, aqui na parte soft clip, na verdade não é um soft clip. É quando o sinal vai clipar dentro do plugin. Então, quando começar a clipar em 5%, o sinal vai ficar warm. Quando começar a clipar em 3%, o sinal vai ficar hard. Quando clipar aqui é 8%, o sinal vai ficar tired. Quando clipar aqui vai ficar... Então, vamos experimentar isso. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most I, they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice in no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can phase me. Life shining on me, reflect on the daily. While I'm everywhere I see, people going crazy. Always on my grind, now they blend with the timing. Me apologize if you don't feel to understand me. Go far away, but energy, I'm sorry. As wide open turn of vision could be blurry. Rain on me, make it water my soul. Cause it's life noisy when you're always on the road. Waiting for the best part, expecting the worst. But I say come with the flow, I was born with a big energy. Ok, a parte óptica aqui, tu pode definir, por exemplo, como e quando você quiser, essa é a melhor parte, tá você vendo? Por exemplo, tu vens aqui, colocas óptico 1. I say I do this for the family, I'm saving up the energy. When I move slow, the most I, they guide me. All my day ones and those that be proud of me. Dark shades on cause you notice in no enemy. I bought my inner peace, I've been broken in pieces. No negativity, nothing can phase me. Life shining on me, reflect on the daily. While I everywhere I see, people going crazy. Always on my grind, now they blend with the timing. May I apologize if you don't feel free to understand me. Go far away, bad energy, I'm sorry. Eyes wide open, ton of vision could be blurry. Rain on me, make you water my soul. Cause it's life noisy when you're always on the road. Waiting for the best part, expecting the worst. But I say come with the flow, I was born with a big energy. Okay, dá pra sentir que o Arousal, ele satura um pouco mais que os outros. Tens uma forma de controlar melhor que os outros. Okay, basicamente é tudo. Esse é daqueles vídeos que eu curto de fazer, porque você dá a oportunidade das pessoas escolherem o plugin que eles acharem melhor pra situação que eles se encontram. Eu curto de usar, por exemplo, o Arousal nos vocais, principalmente quando é trap, pra trazer aquela distorção absurda. Eu gosto de usar também o Virtual Mix quando é R&B, porque ele deixa assim mais suave, um pouco mais brilho, mas não é um brilho que chateia. Já o da T-Rex é um que tá em fase de desenvolvimento, mas eu acredito que eu vou usar muito nos drums. Só de sentir, eu acho que ele é muito bom pra você poder colorir o Hero 8 e trazer aquela distorção sem precisar de estragar o Hero 8. Então, yeah, basicamente é isso. Vou pedir que tu se inscreve no canal, deixa o like. Se não não chega no Telegram, corre já lá, mano. Corre, valeu.